O prefeito do Zé Marinho do Centro, qual é o resultado que o senhor faz desse encontro onde o senhor ouviu o povo e o senhor se dirigiu ao povo, inclusive trazendo boas notícias para o povo do Espinho. As reivindicações do povo trazidas pelos seus representantes naturais, que são os próprios elementos da comunidade, as principais aqui foram a questão da passagem moilada, que nós já estamos, vamos dizer, em um projeto pronto, falta só ser revisado, mas será revisado segunda-feira e segunda-feira mesmo eu mandarei para a comissão de licitação, para que ainda possamos iniciá-lo antes da quadra invernosa. A outra reivindicação é a do asfalto. Esse asfalto era para ter sido feito, não foi feito, sobrou uma pequena parte, então eu vou plebear do governador que ele incorpore isso no projeto da estrada do Bichopá. E existe até uma quantia, quase um milhão de reais, eu me proponho até a passar esse dinheiro para o DEM, para ajudar a fazer isso, entendeu? Para que o gasto do Estado diminua um pouco, tá entendendo? Mas se Deus quiser, eu acho que o governador vai sensibilizar e vai, vamos dizer, aquecer e assumir essa parte que faltou. Confesso que a minha fé era muito pequena com relação ao asfalto do Espinho, a limoeiro e a própria Passagem Molhada, mas eu fui contrariado e fico até feliz, porque a Passagem Molhada já é coisa concreta, já tem o recurso, o senhor já autorizou a licitação. É, exatamente, é. Agora, a outra parte vai depender do governador, mas eu acredito fielmente que o governador vai aquecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele está muito, repito, ele está muito satisfeito com o limoeiro, eu acredito, ele falou comigo aqui, muito, muito, muito alegre, muito entusiasta, mas acredito que nós vamos conseguir, entendeu? E eu sempre, eu até digo aqui, o povo também precisa participar. Aqui foi um exemplo da importância da mobilização. É, é importante, exatamente, o próprio povo está falando aqui, através de seus representantes naturais, são os líderes da comunidade, né? São os representantes mais naturais que existem, sem a necessidade da representação, que é também importante, mas o próprio povo falou aqui, e nós vamos encarar isso com muita seriedade, viu? para que essas reivindicações sejam atendidas. Principalmente essa que não vai depender só de nós, que é essa do asfalto, né? Que isso é importante, que o povo aqui tenha comunicações rápidas, fáceis, que não sejam pedras judiciais à saúde, como poeira é prejudicial demais, né? E o Espin é uma vila muito importante, né? É uma vila muito importante e precisa ser atendida. Tem a própria questão religiosa, né? Também é, o turismo religioso, né? Aquilo é importante, né? A festa de Santa Luzia atrai muita gente, né? Muita gente que vem aqui no 13 de dezembro, 12 de dezembro, 13 de dezembro, né? Muito importante, né? É, exatamente. Doutor Damarino, e essa obra da Passagem Molhada e a estrada do asfalto, do Espin, o Paras de Moeiro beneficia toda a região do Bichopá, as 21 comunidades do Bichopá também, né? É verdade, é verdade. É muito importante. Essa obra, vamos dizer, se iniciaria ali na ilha, né? E não foi terminada. A prefeitura conseguiu evitar a insolvência, porque entrou com as ações aí na justiça, né? Para mostrar que a atual administração não tem culpa disso. E entramos com a ação e suspendemos a insolvência. Mas um dia o município tem que resolver isso, ou restituir o dinheiro ou fazer. E como nós atualmente não temos condições para isso, vamos apelar para o governo do Estado e passar para ele o saldo que existe aqui, quase de um milhão, né? A Passagem Molhada não será sem barramento, o senhor disse isso, né? É, exatamente. Não pode, porque a Corjé não permite. Ele entrou com a ação em todo o município e ganhou para mandar destapar tudo. Vai servir mais a Passagem Molhada para o tráfico, né? O tráfico em cima dela, né? Prefeito, com a indicação da população... Para armazenar água, não. Com relação à água, a população aqui do Espinho falou dessa questão da qualidade da água. Me traga uma boa notícia nesse sentido. E o Valdo já está tomando todas as providências e existe uma ETA ali do... Que é uma obra definitiva, né? Exatamente. Ele fez só com recursos do próprio SAI, economizando. E isso vai resolver o problema. Vai fazer com que a água seja filtrada, a água chega aqui em condições de realmente ser consumida, né? Tudo bem. Para finalizar, doutor Zé Maria, eleição da mesa diretora, Câmara Municipal, me fale sobre esse momento. Eu preferiria, viu? É um assunto que eu não gostaria mais de falar. Eu já... Já, viu? Eu preferiria agora, viu? Porque eu falei sobre isso, não fui ouvido. Eu gostaria melhor que deixe isso a cargo dos vereadores. Eu tinha uma pessoa a quem eu teria compromisso e tudo, mas não sei se isso vai dar certo. Então, eu preferia deixar com os próprios vereadores isso, viu? Tudo bem. Eu sou vereador e tudo. Eu preferia deixar isso a cargo dos vereadores. Muito obrigado, prefeito. E agradeço a vocês também. Portanto, o prefeito, doutor Zé Maria Lucena, falando acerca desse encontro muito importante para a população da comunidade do Estado. Rádio Progresso, Jornal do Ceará. Gileu, dará um ver, cara. Gileu. Gileu foi uma das pessoas que esteve desde o início nessa mobilização. E mais um morador, Gileu. Vamos chamar mais um morador aqui da comunidade para a gente ouvir. Gileu, como repórter da Rádio Progresso. Gileu. No decorrer da semana, a gente já vinha comentando sobre essa reunião. E a gente falava que a gente tinha a ideia que seria uma reunião bastante produtiva. Como foi? Como foi? Todos os assuntos que nós tínhamos para debater, a gente conseguiu colocar em pauta aqui. O prefeito já vinha com algumas respostas já montadas, porque ele já sabia desde o início daquele dia que você falou muito bem, daquela nossa primeira reivindicação, que nós acordamos vocês, nós acordamos o povo com aquela paralisação. As autoridades, né? Exatamente. Despertaram a partir daquela mobilização. Positivo. Então, o prefeito já tinha algumas respostas para algumas perguntas que ele já sabia que a gente iria fazer. E as demais perguntas que surgiram também, eu acredito que o povo ficou satisfeito com as respostas. São promessas. Tudo isso aqui é promessa. Mas é o primeiro passo. Não existe... Mas quando o prefeito anuncia a licitação da Passar e Molhada, já é algo concreto, né? Porque se ele mandou fazer a licitação, é porque tem o dinheiro e a obra vai acontecer. Já é uma grande vitória, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que nós, a população do Sul, estamos de parabéns por ter se... Como eu falei aqui, eu fiz questão de parabenizar a todos os presentes, a toda a população, a todos que tiveram naquele dia, Luiz, naquela madrugada que a gente iniciou, 5 horas da manhã. E todos que não estiveram, mas que ficaram em casa na torcida, estão de parabéns. Porque se não fosse o povo, se fosse só aquela comissão de 10, 15 pessoas, o prefeito não iria atender como ele está querendo atender nesse momento. É verdade. E Leandro, também como um dos membros da comissão, me fala dessa mobilização, a importância dessa mobilização. Bem, a todos da Rádio Progresso, nosso trabalho, realmente se empenhar com a nossa equipe, é de falar realmente a voz da população e ir até as comunidades, ir até os bairros, realmente foi a mobilização que você viu, realmente onde a população compareceu, lideranças, vereadores, lideranças de várias comunidades, e vamos ver realmente o resultado que nós vamos ter dessa reunião a partir de agora. Nós vamos manter sempre e sempre que cobrar em nome da população, onde a gente ficou vários direitos pela comunidade, como você viu. Não só a estrada e a passar molhada, mas o povo também pediu outros benefícios. Isso, nós fortalecemos realmente a luta da questão da energia, né? Os papéis já vêm adiantados. Da água também. A água realmente é uma luta do nosso trabalho aqui em Limbo e do Norte, das comunidades, porque água de qualidade é saúde. E a gente tem esse trabalho forte diante das comunidades, cobrando, realmente vamos ver aquilo que resultiu com essa ética, essa ética que vai ser resolvida agora, definitivamente, das comunidades. Não só do Espinho, mas todas as comunidades que recebem essa água de péssima qualidade, vamos decorrer até dezembro que melhorem para essas comunidades, né, Luiz? Esse é o nosso trabalho, que nós vamos manter aqui forte, firme, em nome da população da região e do Limbo e do Norte. Tudo bem. É a Rádio Progresso, o site de jornal do Ceará, da cobertura desse encontro. Eu diria um dos mais importantes encontros que eu já vi em Limbo e do Norte. Porque aqui nós tivemos a oportunidade de ver o que tem de mais importante em Limbo e do Norte. O que é que há de mais importante em Limbo e do Norte? É o povo de Limbo e do Norte. No Espinho, o que é que tem de mais importante no Espinho? É o povo do Espinho. Foi o povo do Espinho que aqui esteve reunido nesse auditório, pedindo. E o próprio prefeito disse isso. A importância do povo se reunir, do povo pedir o benefício para o coletivo.